Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos pra cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer pra pagar? Perguntaria também como é que ela é feita. Que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto?